Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. E quero te chamar para mais um vídeo, ok pessoal? Vem comigo! E aí Bom, aqui acabei de fazer o fundo. Para poder prender o motor aqui, que eu quero prender. E aqui vai ser o fundo do balde. Eu vou mostrar para vocês. Bom, aí ficou assim. Aqui é o fundo do balde. E agora eu vou fazer um furo aqui no meio para poder passar o eixo do motor. Bom, esse daqui é o fundo do balde. Eu usei para poder marcar a circunferência da madeira que eu ia cortar. O fundo. E aqui é o centro. Esse daqui é o motor de uma máquina de lavar antiga. Eu vou estar usando ele. Para poder fazer o triturador. Os rolamentos estão bons. Não está travando. O pessoal está um pouco enferrujado aqui. Normal do tempo, né? E aí E aí E aí E aí Esses dois ferros aqui vão fazer a parte da polia, o que que eu tô fazendo? Eu tô desamassando ele, pra me deixar ela reta, aí aqui eu vou prender o disco. Agora quero ver como que eu vou fazer isso daqui que vem aqui dentro. Eu tô desamassando. Eu tô desamassando. Eu tô desamassando. Música Aqui nesse disco eu fiz umas marcas Onde vamos estar fazendo as lâminas Para Para o triturador Eu vou cortar aqui com a esmerilhadeira Música 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 E aí a lâmina ficou assim ó, aqui vai ser tipo umas hélices, eu vou afiar ela um pouco aqui, para poder fazer o corte, aí o triturador vai ter essa lâmina, aí mais um passo concluído. Bom, aqui está pronto o triturador, agora a gente só vai fazer um pezinho para ele, a lâmina está aqui dentro, aqui embaixo está o motor, está o capacitor ligado já, aí ligado aqui no fio, aí está tudo prontinho já, aqui para poder prender o balde no suporte do motor, eu coloquei quatro parafusos, é mais dois parafusos ali, agora a gente vai fazer um teste e aí a gente mostra para vocês. Esse motor é um motor de um terço de CV, vou tentar colocar aqui para o pessoal ver, um terço de CV, a gente tinha colocado um motor de um quarto, só que esse motor de um quarto, ele era bem fraco, aí se colocasse muita coisa dentro, ele parava de girar a hélice, aí não triturava. Esse motor de um terço ele consegue levar bem, mas se colocar bastante resíduo ele para também, só que ele é um pouco mais forte, aí eu vou fazer o que? Eu vou adaptar uma saída para o material já triturado está saindo por ele, vou adaptar esse cano aqui e fazer vários furos para poder sair o material. Esse cano, esse formato a gente fez lixando, a gente colocou uma lixa aqui no balde que foi fazendo assim até pegar o formato do balde, então o cano ele acabou se adaptando, ele encaixa direitinho, aí aqui vai ter uma saída do material já triturado. Aqui nessa área a gente vai fazer o buraco, vários buracos aqui para onde vai estar passando o material triturado, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Essa aqui é uma broca de número 8 na furadeira, aí eu vou fazer o que a gente está fazendo os buracos aqui. Bom, essa parte ficou assim né, aqui nesses buracos todos, vai estar saindo a parte já triturada, vai escorregar pelo cano e ele vai cair em um outro compartimento aqui, provavelmente um outro balde que a gente vai estar colocando aqui para pegar os resíduos. esse cano aqui a gente vai estar colando com um super bonder mesmo, depois de reforça com o silicone. quando a gente segura né, tinha que ser alguma macepox, alguma coisa assim. Porque por onde mais saiu é melhor, mas depois vai ter que virar o balde. eu vou segurando aqui para ela secar um pouco né. Ajuda a abaixar ele, porque eu não estou vendo nada. vou soltar o cano? Agora você tem que ficar apoiado, porque aí a cola vai escorrendo aqui. agora é por dentro e por fora você faz o serviço. agora é por dentro. Bom pessoal, aqui eu terminei. Aqui está o cano que eu falei que ia colocar aqui e eu fiz aqueles buracos. A minha intenção é colocar um outro cano aqui que ele desça um pouco mais. Eu vou fazer o primeiro teste para ver se está funcionando. Bergado né? Para não cair. Um pouco mais bergado para baixo, para ele quando cair, ele cair direto. Aqui eu tenho a impressão que quando os resíduos estiverem caindo, ele vai sair um pouco para fora. Para os olhos. Porque ele está bem levantado ainda. Aí por isso que eu quero colocar um outro cano um pouco mais deitado e indo direto para o balde. Vou fazer o primeiro teste, aí acompanha aí com a gente como que vai funcionar. Bom pessoal, agora que nós trouxemos o esterco, agora que vamos preparar nossos canteiros, nós precisamos de dar uma triturada nesse esterco. Então, o que acontece? Ou a gente compra um triturador ou a gente se vira fazer um, como muitas pessoas aí no YouTube fazem. Então, o Flávio inventou ali um triturador conforme os que tem visto por aí. Tínhamos uns motorzinhos em casa e ele está fazendo vários testes. Nós já fizemos várias vezes, algumas vezes serviu, outras não. E agora nós vamos para mais um teste para ver se der certo. Se der certo, aí sim, nós vamos dar uma triturada no esterco. Porque a gente não pode colocar aquela bola inteira em cima da planta, né? Então, vamos lá, vamos ver agora. Agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vá saber quando for chovendo. Tenta colocar, tenta colocar algo mais seco possível. Se você fizer um fundo maior, um pouquinho maior então. Só para apontar mesmo. E não tem broca maior também? Hum. Tem aquela broca chata? Não. Não tem. Mostrando aqui mais de perto. Olha aí mais ou menos como que tá. Bom, já fizemos alguns testes com o triturador. Aí aqui, o esterco, ele sai assim. A gente triturou o esterco no triturador. Eu tô fazendo mais algumas adaptações no triturador. Aí eu vou mostrar pra vocês.